Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez. Chegamos, estamos de volta. Aula de matemática para você que é estudante da nossa rede de ensino, das turmas de oitavo ano, tá bom? É isso aí, vamos estudar matemática, vamos estudar matemática do melhor jeito que a gente conseguir fazer por isso aqui, beleza? Então vamos lá, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto. Nesse momento aqui da aula, visto uma camisa azul claro, por cima eu tenho um jaleco branco, atrás de mim fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, passado esse momento de apresentação, o que é que a gente tem para aprender nessa aula, tá bom? Tem algumas coisas escritas ali na tela, mas eu quero que a gente dê mais atenção só para aquela palavrinha ali, ó, transformações, tá? Além de transformações, figuras geométricas planas, porque é isso que a gente tem para estudar nessa aula, tá? Transformações feitas em figuras geométricas planas, beleza? Tá? Que a gente pode também usar a palavra polígonos, figuras geométricas planas, polígonos, certo? Então eu já começo com uma perguntinha para você, para já tentar fazer você pensar, tá? Naquilo que a gente tem para aprender nessa aula aqui, beleza? Então a ideia é essa. Então a pergunta que eu trago é, de que maneira podemos provocar transformações em figuras geométricas planas sem alterar suas medidas? Por exemplo, um triângulo. Como é que a gente consegue fazer transformações em um triângulo sem mexer nas medidas dos lados desse triângulo? Então a pergunta vai por aí e é uma pergunta para você começar a pensar nisso, tá bom? Só que assim, só a pergunta talvez fique meio solto, né? Fique ainda um pouco distante da gente começar a raciocinar alguma coisa. Então, deixa eu te dar esse tempinho de 30 segundos, só para ver se você tem uma ideazinha lá no fundo de como é que a gente pode fazer isso. Pronto, e aí? Deu para ter ideia nesses 30 segundos? Bom, talvez sim, talvez não. E como eu estava dizendo, está meio solto a gente já pensar, né? Com uma pergunta assim, sem nem saber por onde começar, né? Mas beleza. Já que só essa pergunta não foi suficiente, vamos tentar. Tentar o quê? Tentar fazer uma transformação em uma figura geométrica plana sem mudar as medidas dessa figura, tá bom? Então a figura vai ser essa aqui, ó. Tá? É um polígono que tem ali um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aliás, tem oito lados, tá bom? Então, por isso que eu parei um pouquinho para contar direitinho. Se tem oito lados, essa figura é chamada de octógono, tá? Um polígono com oito lados. Então, o que é que vai ser interessante? Agora você vai precisar de um papel, um lápis, uma borracha, uma caneta. Eu queria que você copiasse essa figura aí no papel, tá? Em qualquer medida que você quiser, em qualquer medida que você imaginar. E aí eu quero que você tente fazer uma transformação nessa figura sem mudar as medidas dela, tá bom? Então, copia, né? Faz aí uma cópia dessa figura aí no papel, no seu caderno que você usa para estudar matemática, com o tamanho que você quiser, com as medidas que você quiser, tá bom? E tenta fazer uma transformação sem mudar as medidas que você usou, tá bom? Então, eu estou falando aqui para te dar esse tempinho, para que você consiga copiar, fazer a cópia da figura, tá? Então, só mais uns 30 segundinhos aí para você terminar essa cópia, beleza? E faz a cópia do jeitinho que está ali, tá bom? Inclusive com todos aqueles pontinhos ali, que tem os seus nomes ali, né? Cada letrinha daquela ali é para identificar um ponto. São os vértices, né? Os vértices do polígono. Então, beleza. Eu acho que nesse tempo aí foi suficiente para você fazer a cópia. Agora eu vou te dar um minuto para você tentar fazer a transformação, tá bom? Então, eu vou te dar um minuto para você tentar fazer a transformação. Bom, e aí? Teve alguma ideia de como fazer isso? Como fazer uma transformação nessa figura sem mudar as medidas? Conseguiu? Se você tentou fazer alguma coisa, segura aí, segura a sua anotação, tá bom? Porque eu tenho só mais uma perguntinha para você, tá? E a pergunta que eu vou trazer para você aqui agora é essa, ó. Tenho ali duas novas figuras, né? E aí eu pergunto, a figura maior que está ali é uma transformação da figura menor? E aí eu quero que você pare um pouquinho para pensar, tá bom? Dá uma olhadinha na figura, vê todas aquelas medidas de lados, de ângulos internos que estão ali e pensa se a figura maior é uma transformação da figura menor, tá bom? Só 30 segundinhos para você pensar. Prontinho. E aí, você acha que a figura maior é a pequenininha, né? A menorzinha transformada? Bom, deixa eu te trazer os resultados do que eu pedi aqui, do que eu pedi para você pensar, tá bom? A primeira coisa que eu pedi para você pensar era naquela transformação da figura, tá? Então, aqui, essa nova figura que aparece aqui, ó, aqui está acontecendo uma transformação e essa transformação, a figura não está mudando as medidas. Então, eu coloquei ali um F1 e um F2. O F2 é uma transformação da figura F1, figura 1 e figura 2. A figura 2, essa aqui do lado, ó, desse lado, é a figura 1 sofrendo uma transformação. Então, veja que as medidas continuam as mesmas, tá? Ou seja, desse ponto até esse ponto, tem a mesma medida desse ponto até esse. Se eu pensar desse até esse, a mesma medida desse até esse. E isso vai acontecer em toda figura. As medidas da figura não mudaram, mas houve uma transformação da figura 1 para a figura 2, tá? Então, aqui, a gente teve uma transformação, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Um pouquinho mais na frente, a gente vai entender isso direitinho, tá bom? Um detalhe, a figura 1 aqui, ó, foi a figura que você reproduziu no caderno, tá bom? Desse mesmo jeitinho aqui, ó, essa F2 já é a transformação, tá? E a outra que eu pedi para você pensar foi essa, ó. Eu perguntei se aquela figura grande era uma transformação da menor. Não. Aqui a gente não teve uma transformação. Por quê? Porque a transformação que eu pedi para fazer tinha que manter as medidas da figura. Veja que na maior, os lados aumentaram, ó, 4,8. Na menor, os lados eram 2,4, tá bom? Mas aqui, o que está acontecendo é uma semelhança. Essa figura maior é semelhante a essa menor. E nós já estudamos semelhança entre figuras geométricas planas. Então, né, o que a gente precisa saber até aqui, até esse momento dessa aula, é que a gente não pode confundir esse tipo de transformação que mantém as medidas da figura com a semelhança de figuras. A gente não pode confundir, certo? Cada um tem a sua função. As transformações que mantêm as medidas têm uma função. A semelhança entre as figuras é outra função, tá bom? Tá. Então, chegou aquele momento de eu te perguntar até aqui quanto foi que você entendeu, tá? Um, dois, três ou quatro. Pouco pra um, dois pra metade, três pra maioria, quatro pra bastante. Eu te dou 30 segundos pra você refletir e dizer pra você mesmo qual daqueles números ali diz o quanto você entendeu até aqui, tá bom? 30 segundinhos. Tá. Prontinho. E aí? Escolheu o seu número? Vamos avançar? Fez essa reflexão? Então, fica tranquilo que se você ainda não conseguiu entender muita coisa, a gente vai começar a entender melhor a partir desse momento aqui da aula, tá? Então, a gente esteve estudando aí em nossas últimas aulas figuras geométricas semelhantes, tá? Pra que as figuras geométricas sejam semelhantes, duas coisas precisam acontecer. Os ângulos internos das duas figuras, né? Esses ângulos que se correspondem precisam ter a mesma medida, tá? E além disso, os lados das figuras que se correspondem precisam ser proporcionais. Se aumenta um lado, se um lado aumenta, os outros lados precisam aumentar da mesma forma. Ou se um lado diminui, os outros lados também precisam diminuir da mesma forma. Então, eu tô te trazendo isso, né? Tô relembrando isso pra gente não confundir com o que a gente tem pra ver nessa aula ainda. Então, assim, ó. A gente viu isso aqui nessa aula. E é aquela figura que eu mostrei há pouco tempo. Esses polígonos, essas figuras geométricas planas são pentágonos, tá? São figuras que têm cinco lados. Então, eu vou na figura grande e medir todos os ângulos, tá? Se eu pego esse ângulo B na figura pequena, que mede 108, na outra figura que corresponde, né? Aquele ângulo B na menor, é formado no B1. E deu 108, ó. Então, eu vou fazendo isso em todos os ângulos, tá? Esse aqui formado no A, na outra figura, quem corresponde está formado no A1. Eu vou medir, ó, e vai dar 108 também. Então, a gente vai ver ali, ó, que todos os ângulos ali, pode ter certeza, né? Pegando no pequeno, olhando, indo no grande e vendo o correspondente, todos vai dar 108. Então, essa condição dos ângulos correspondentes terem a mesma medida funcionou direitinho, tá bom? E eu posso até avançar um pouquinho aqui, ó, pra gente já ver todos os ângulos ali, ó, com as mesmas medidas, tá? Agora, eu vou para os lados, ó. Se eu pego esse lado A1, B1, e meço ele, dá 4,8, que é correspondente, na pequena, a esse lado que vai de A até E. Só que aí eu penso, ó, de 2,4 pra 4,8, Como é que isso tá aumentando? Tá aumentando o dobro. O dobro de 2,4 dá 4,8. Se eu faço 4,8 dividido por 2,4, vai dar 2. E esse 2 vai aparecer relacionando todos os lados, tá? Esse lado aqui, 4,8, com esse, se eu fizer a divisão, dá 2. Esse, com esse, vai dar 2. Isso tudo vai dar 2, tá? É uma razão de proporcionalidade. Então, os lados correspondentes são proporcionais. Então, a gente viu isso com muito mais detalhe na aula anterior. Essas figuras são semelhantes. Aqui não tá tendo a transformação que a gente tá pensando nessa aula, tá? Agora, é que a gente vai ver uma transformação geométrica que a gente pode fazer com as figuras e essa transformação geométrica não muda as medidas das figuras, tá? Pega o caderno, pega o lápis, a borracha, a caneta, vem comigo, porque essas transformações geométricas que a gente vai falar aqui, elas são chamadas de isometria. E o que é uma isometria? Se eu pego a palavra isometria e divido ela em duas partes, eu tenho iso e metria. Iso significa igual, metria significa medida. Então, medidas iguais. Ou seja, as transformações que a gente vai fazer de uma figura pra outra não vai mudar as medidas da figura. Tá bom? Tranquilo? Então, entendido, tá? O que é a isometria? A gente vai ver, ó, essa primeira transformação geométrica-isométrica, porque não muda as medidas da figura, chamada de reflexão. Tá? Então, a gente pode fazer uma reflexão com as figuras geométricas planas. E como é que ela funciona? Funciona como no espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê o nosso reflexo. Então, quando a gente faz essa transformação de reflexão com uma figura, é como se uma figura estivesse vendo a sua imagem no espelho. Tá? Mas vamos entender isso na prática, certo? E tem dois tipos de reflexão. A gente vai ver os dois agora. Olha só. Tá aqui uma figura e a transformação que a gente vai fazer é em relação a uma reta. Veja que tem uma reta vertical ali, chamada de Q. Tem um Qzinho ali, tá? Essa reta para a figura funciona como um espelho. Então, é como se a figura estivesse diante do espelho. Tá? Então, vou colocar uma malha aqui, ó, pra gente ver isso, mas pra gente conseguir medir tudo certinho, ó. Quando eu pego esse ponto F, eu analiso a distância dele até a reta. Aí eu vou contando os quadradinhos da malha, ó. São dois quadradinhos de distância do ponto F até a reta. Então, do outro lado da reta, que é o espelho, tem um ponto que é reflexo desse ponto F e que tem a mesma distância até o espelho. Tá? Ali apareceu um ponto I. E aí eu vou fazendo isso com todos os pontos da figura. Todos. Eu vou achando o reflexo dele do outro lado. tá? O ponto que é reflexo com o ponto que eu refleti são chamados de simétricos. Por que simétricos? Porque tem a mesma distância da reta, do espelho. Então, o ponto é ali, ó. Achei o reflexo dela, que é o J. Ali apareceu o J. E aí, ó, vamos fazendo isso com todos os pontos. Pego o ponto da figura, vejo a distância dele até a reta, vou ver o reflexo dele com essa mesma distância até a reta. fazendo isso com todos, do outro lado, né, eu vou ter todos esses pontos e com esses pontos eu vou construir a figura, o reflexo dessa figura. Tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo ali, ó. Posso fazer isso com o ponto G. Beleza? Calcula a distância até a reta, dá uma distância ali de quatro quadrados. Então, o reflexo dele vai dar reta quatro quadrados para lá, né? Beleza. Ótimo. Deixa eu só dar uma avançada aqui, ó. Que eu acredito que você já entendeu essa coisa dos reflexos dos pontos. Eu quero que apareça aqui, ó, todos os pontos. Olha só. Prontinho. Do outro lado da reta, que é o espelho, apareceu outros pontos, que são reflexos dos pontos dessa figura que está na frente do espelho. Com esses pontos que são os reflexos, ó, eu consigo fazer a reflexão da figura. Olha só. Essa nova figura é a imagem da figura que está do lado esquerdo da reta. Tá? É como se aquela figura do lado esquerdo estivesse de frente para o espelho e está vendo a sua imagem e essa imagem é a figura do lado direito. Tá? Beleza. Bacana. Mas assim, ó. Essa reflexão foi em relação a uma reta. Tem outra reflexão que é em relação a um ponto. O que é que muda? Não muda nada. A não ser o espelho. O espelho deixou de ser uma reta. O espelho agora é um ponto. Mas funciona da mesma forma. Como é que eu vou achar a reflexão dessa figura? Eu vou pegar os pontos da figura vou achar a distância até o espelho o espelho agora é aquele ponto laranja o ponto S olha só de U até o ponto S que é o espelho tá passando por dois quadradinhos então o reflexo desse ponto U vai também ter uma distância ali de dois quadradinhos até o S olha só vai ficar ali a gente segue a direção tá e aí eu faço isso com os três pontos vou pegar o ponto V ali em cima vou medir aqui até o espelho que é o ponto S dá uma distância ali de cinco quadradinhos a reflexão desse ponto V até o espelho também lá do outro lado vai ser de cinco quadradinhos então esse ponto Z é reflexo do V lá em cima e o T também levando sempre na mesma direção olha só tá e aí quando eu achar esse outro ponto eu tenho os três pontos que vão me ajudar a construir o reflexo desse triângulo tá belezinha tá aí deixa eu só adiantar um pouquinho pra retirar essas essas linhas que eu fiz aí e a gente ficar só com a imagem olha lá prontinho tá aí na verdade nem tirei as linhas né só fui dar uma ajustada na tela ali olha só esse segundo triângulo é o reflexo daquele triângulo que tá mais em cima tá essa também é uma reflexão só que essa reflexão aconteceu em relação a um ponto aquele pontinho laranja ali olha agora eu tô tirando aquelas linhas beleza ótimo bacana tá aí e nas duas transformações que a gente viu aqui as medidas da figura não mudam os lados da figura não mudam são os mesmos lados porque a gente tá falando de um tipo de transformação isométrica tá bom beleza mas deixa eu ver se você entendeu de verdade então eu já quero te testar tá bom vamos fazer um teste tá então vem aqui comigo olha só qual dessas opções está correta tá eu tenho ali uma opção 1 e uma opção 2 tá a ideia ali é acontecer uma reflexão em relação àquela reta verde mas qual das imagens é que tá acontecendo a reflexão certa tá bom então você vai dar uma analisada nas figuras eu só vou te dar 30 segundos pra você descobrir prontinho e aí onde é que tá certo ali tá se a gente olha pra a figurazinha de cima ó o reflexo é esse daqui ou o reflexo é esse daqui e aí conseguiu analisar direitinho lembre-se se você olha pra uma figura a distância dos pontos dele até a reta tem que ter a mesma distância da reta para os novos pontos da outra da outra figura tá bom então nesse caso a correta só está na opção 1 certo parabéns pra você tenho certeza que você acertou porque na figura 2 a gente já percebe ó que essa figura aqui ó os pontos do daqui de baixo não tem aqui as mesmas medidas ó de distância se eu olhar para a figura de cima até a reta tá bom e lembre-se também que é reflexão tá da forma como a figura se olha no espelho ela vê a frente dela quando você se olha no espelho você vê a sua frente o seu rosto então imagine essa figura aqui de cima olhando para o espelho aqui que é a reta verde ela vê a frente dela se ela está olhando né aqui ó isso aqui vai ser a frente então a frente dela né a frente da figura fica pra ela mesmo é justamente a gente pensar a gente olhando para um espelho tá bom a figura 2 não aconteceu isso tá tranquilo deu pra entender gostou dessa coisa de transformações geométricas isométricas beleza né bacana então é isso aí vamos fazer aquele momentozinho de avaliação pra ver o que a gente começou a aprender nessa aula aqui aliás pra ver o que a gente aprendeu né e aí pra você pensar nisso eu trago uma pergunta e quando você pensar nessa pergunta você vai estar fazendo essa avaliação o que do conteúdo dessa aula você gostaria que caísse uma prova vamos pensar que eu ia elaborar uma provinha pra você responder com esse assunto que a gente viu na aula do que a gente viu aqui na aula o que é que você queria que tivesse ali na prova pra você responder quando você for pensar nisso pra você escolher as coisas que você queria que você quer né você vai ter que lembrar de coisas que você viu nessa aula e essas lembranças vão dizer pra você onde foi mais fácil onde foi mais difícil onde teve mais dúvida onde teve menos dúvida e aí você vai estar conseguindo fazer essa avaliação tá bom eu espero que você tenha curtido a nossa aula aqui nós curtimos bastante mas tá bom a gente vai ficar por aqui nessa aula certo desde já até a próxima o nosso recado tá ali na tela pra você nunca mais esquecer que matemática não é problema matemática é solução tá bom é isso aí valeu até a próxima bye bye